Nós precisamos garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou. Nós iremos tentar mostrar ao Brasil que governar de forma civilizada é muito importante para que a gente possa reencontrar a paz desse país. Olha ele aí, ó. É tudo isso que eu preciso. Por isso, eu falo que o Brasil precisa voltar à normalidade. Por favor, me ajuda.